Fala, torcida aqui, Canta e Vibra. Vamos falar um pouquinho, comentar um pouquinho desse empate aí do Palmeiras contra o Vasco pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né? Palmeiras saindo atrás mais uma vez, conseguindo um empate. Hoje não deu pra virar e eu vou muito mais falar dessa fase que o Palmeiras tá passando aí, de sair atrás do placar e depois ter que correr atrás. Então, o primeiro tempo do Palmeiras foi quase inexistente. O Palmeiras, o Abel, junto com o João Martins, mexeu um pouquinho no time, principalmente com a entrada do Navarro, que a gente não gosta muito dele, na verdade ninguém gosta muito dele, e entrou com o Navarro, tirou o Fláculo Lopes, que tava vindo bem nas últimas partidas, fazendo um gol quase todo o jogo aí, colocou ele aí, não colocou o Hendrick e entrou com esse time aí pra jogar contra o Vasco, na casa. O Vasco é um time que, a gente sabe que é um time que não tem assim, não vai disputar o título do campeonato, talvez nem dispute se quer uma vaga pra Libertadores, então não é o campeonato do Palmeiras a briga com o Vasco. Então, o que eu esperava, e que a maioria dos torcedores do Palmeiras esperava, era uma vitória hoje pra cima do Vasco. O Vasco aí voltando da Série B, o Vasco ainda em reformulação, o time do Vasco é um time forte, é um time que vai brigar por muitas coisas esse ano, praticamente em campeonato nenhum. Então, o que a gente esperava era uma vitória do Palmeiras, era o Palmeiras se impondo na partida, era o Palmeiras tendo o controle do jogo, e não, foi isso que a gente viu. No primeiro tempo aí, principalmente, o Vasco foi melhor e abriu 2x0. Abriu 2x0, o Palmeiras tem vários jogos, nos últimos principalmente, entrado de uma forma um pouco displicente, o sistema defensivo do Palmeiras um pouco demora a entrar no jogo, e aí levamos dois gols aí do Vasco, tivemos que correr atrás. Palmeiras acaba fazendo o gol diminuindo o placar aí no finalzinho do primeiro tempo, 2x1. E aí o Palmeiras volta pro segundo tempo, volta muito melhor do que foi no primeiro tempo. O João Martins deve ter dado uma bronca lá, deve ter dado arrumado. O Palmeiras entra bem melhor, o João Martins coloca, principalmente os garotos aí, o Andy, que colocou o John, colocou o Garcia aí, pra entrar no segundo tempo. E o segundo tempo, o segundo tempo do Palmeiras foi melhor, e o segundo tempo do jogo como um todo foi muito melhor. Foi um jogo mais dinâmico, foi um jogo mais pra cima, as equipes, tanto o Palmeiras quanto o Vasco, indo mais, procurando mais o gol, mais que o Vasco, e o Palmeiras encontra aí o gol do empate com o Arthur, primeiro o gol dele aí, depois a volta. E o Palmeiras continua indo pra cima, continua procurando o gol, continua encontrando aí as chances, desperdiço alguns lances, lances assim que o Palmeiras poderia ter feito o gol, o goleiro do Vasco fez algumas boas defesas, mas ainda assim o Palmeiras tinha totais condições de fazer o gol aí, de fazer o gol da virada, acabou não fazendo, o jogo ficou aberto, aceso até o final do jogo, ficou um jogo, principalmente aí na parte final, muito rápido, as duas equipes iam com muita velocidade, com muita rapidez pro ataque, o Palmeiras ali com o Endic, bola no Endic ali, ele ia, levava o time, mas faltava caprichar um pouquinho mais no contra-ataque, caprichar um pouquinho mais no último passe, e às vezes até jogar um pouco mais fácil, o Palmeiras às vezes, às vezes aqui com alguns jogadores, às vezes até o Endic também, quer enfeitar e quer alguma coisa a mais, e às vezes é só dar o passe assim, mas aí o segundo tempo do Palmeiras foi bem, bem melhor que o primeiro, mas o Palmeiras ficou no empate, hoje não deu pra virar, e é o que muita gente, muito torcedor tá comentando, né, o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor, beleza, mas todo jogo, não dá pra ficar você saindo atrás, e tendo correr atrás do placar do jogo, já foi assim com o Tantobens, com o Serro, agora de novo com o Vasco, você sai atrás, você tem que correr, você tem que fazer mais esforço, você tem que, você acaba se, porque o momento pegou também o Vasco, não tem um time assim qualificado, então, quando, se você sai atrás, por exemplo, contra equipes mais fortes, contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro, são equipes que não vão deixar, assim, sair, sair, fazer 2x0 e deixar o Palmeiras empatar, vai ser muito difícil, né, então o Palmeiras não pode, tem que arrumar ali o sistema defensivo, eu não sei o que tá acontecendo ali, da parte assim, dos volantes assim, entre a zaga, alguma, alguma falta de comunicação, algum erro, assim, de posicionamento, tá cometendo, porque o Palmeiras tá levando muitos gols, e em momentos do jogo, que o Palmeiras, é, no começo do jogo, em que você não pode ficar tomando gols, assim, no primeiro tempo, o Palmeiras tomou 2 no primeiro tempo, não pode, porque às vezes você não vai conseguir sequer empatar, hoje o Palmeiras empatou, mas, e aí, você pega um clube um pouco mais forte, com mais, com jogadores mais pegados, mais rodados, talvez você não consiga empatar, hoje o Palmeiras empatou, dava até pra virar, teve a oportunidade de virar o jogo, mas acabou não dando, é, o Palmeiras empatou, primeiro no campeonato, é, fora de casa, é, e agora, quarta-feira, nós temos aí o jogo da volta contra Tom Benz, pela Copa do Brasil, o Palmeiras venceu por 2x0, por 4x2, né, então, tá relaxado, talvez até o Abel entre com algum, com um time alternativo, é, eu acredito que é isso que vai acontecer também, e aí depois, clássico contra o Corinthians, aqui no Allianz Parque, o bicho vai pegar, e o Palmeiras tem que arrumar esse sistema defensivo, beleza, esse aí é o nosso pós-jogo, comente aí o que você achou do Palmeiras, curte, compartilhe esse vídeo aqui, pra mais sucedidores do Palmeiras, nos grupos aí, de WhatsApp, do Telegram, e, avante palestra!